Pega! Ih, quem tá me ligando essas horas? Tô fazendo um drift, mano, de colbosa, mano, ó! Té louco! Ah, salve, salve, rapaziada! Eu sou alemão e sacando quilometrados e, mano, esse é um jogo mais summer, cara! Brothers, lembra desse bilhete aqui, mano, ó? É, tá escrito, né, mano? Não seja preguiçoso, conserte o carro do seu pai e pode usar a van azul do seu tio. Não beba álcool e voltaremos quando nos entejarmos com seus pais, né, mano? Então, meu tio veio aí, velho, e pegou a vanzinha pra ele, mano! Ele veio aí e falou assim, mano, de boa, a vanzinha não é sua, né? O FPS tá bem legal do jogo, né, hoje, mano? Esse jogo é bem de lua, viu, mano? Tem vez que cai pra 80, tem vez, ó... Agora a gente já vai chegando perto aqui, mas, ó... Eu caguei pro meu tio, né, mano? E o que eu fiz? Comprei, mano, a colbosa, tio! Pega a colbosa, moleque! Dá uma olhada, mano, ó... Tá muito claro aqui, eu vou pôr ela lá pra fora, né, mano? Mas, mano... Mano, esse mod ficou, moleque, na moral... Aí! Igão! Mandou bem o canal pra vocês, mano! Estarem aí adquirindo a colbosa, mano! Vai tá aí na descrição do vídeo, mano! Beleza? O que que é isso aqui? Mano, eu não consigo achar o fiozinho pra ligar o meu painel do Satsuma! Minimize, minimize... Pronto, agora sim, mano! Agora tá a colbosa mesmo! Daquele jeito... Comecei a apresentar o vídeo... Esqueci, né, mano? Ó! Pega, ó! Tá tudo enferrujado, igual o combi aqui, mano! Só tem um problema, mano! Pra andar nela, né, por enquanto... Ela tá com... Não é, o mod tá quase pronto! Né, mano? Tá com esse bugzinho aí de leve, mano... Pra... Pra... Pra andar... Mas vocês vão entender agora o porquê, ó... Vamos ligar ela aqui? Cadê? Ó, o mod tá quase pronto, mano! Pronto, 3D Manos! Vamos que vamos! E, ó... Cê é louco, moleque! Dá uma olhada nisso, mano! Não, na moral, mano! Turbinadona, ó! Ah, mano! Andando daquele jeito! Cês tão ligado, né, mano? Ó! Cê é louco, mano! Cê modificou sensacional, ó! Pega! Ih, quem que tá me ligando essas horas? Tô fazendo um drift, mano! De colbosa, mano! Cê é louco, mano! Ó! Eu acho que era isso só que faltava! Eu posso encerrar o jogo! Por quê, mano? Na moral, só faltava isso, velho! Ó! Cê é louco, mano! Ô, mas quem que é, mano? Ô, eu tô mostrando a combosa aqui, velho! Ô! Vamos lá atender, né, mano! Ó, o problema aqui tá só pra enxergar a combosa por enquanto, mano! Mas faz parte, tá ligado? Mano! Daqui a pouco o mod vai tá pronto! Ou então a gente pode fazer um teste aqui! E, mano! Ah, agora para de tocar! A gente pode fazer um teste aqui, ó! E, mano! Será que dá certo? Pra gente andar com a combosa, ó! A combosa tá andando assim, beleza, né, mano! Tamo aí, ó! Pá! É, ó! Ainda tá fora de sincronia algumas coisas! Tá com estralador, né, mano! Só que a gente pode ir fazer um teste aqui, ó! Vou até ensinar... Até ensinar pra vocês como é que mexe nesse mod! Como a gente já abriu aqui, né, mano! A parte de... De... Efeitos e tal! Vai dar uma atrapalhadinha! Mas, ó! Aqui onde tá minha cara, aqui, ó! Aqui onde tá minha cara, vai tá um maximismo! E se você pegou o pack de mod, né, mano! E o... Que eu mandei no último vídeo! Então você vai procurar aqui, ó! Raicozito! Raicozito! Você vem aqui, ó! Em suspeição e rodas! Frente! Modificar suspeição e posição! E vem aqui no Y, ó! E vamos levantar ela um pouco, mano! Aí, ó! Vamos dar uma minimizinha aqui, mano! Ixi, mano! Deu bug no nosso... Deu bug no mod ali, ó! Vamos dar uma minimizinha e vamos ver... Se essa... Se esse experimento deu certo! Mano! Dá uma olhada, velho! Ah, moleque! Aí, igão! Já era, moleque! Só que é o seguinte, né, mano! Pra capotar, velho! É um, dois, né, mano! Mas, ó! Ó! Ah, mano! Vamos ver, né? Aí, ó! Isso é louco, mano! Nossa! Pula mais que a Kombi mesmo, velho! Pula igualzinho a Kombi, velho! Se pra você já teve uma Kombi, tá ligado, né? Só que ela ficou feia só, né, mano? Ficou feia andando, porque, né? Vocês estão ligados, né, mano? Mas até aí a gente vai até a estrada ali, ó! Nossa, nossa! Nossa! Mano, ela tá louquinha pra capotar, velho! Mano, depois de muito, gente! Depois de muito, pena pra chegar aqui, né, velho! O que eu fiz? Ó! Pode ver que tem lugar no mapa, mano! Que cai uns 10 FPS aí só de você chegar, né, mano! O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a Raikosito aqui, ó! Vai aqui no menu e dá um load all settings! Beleza? O que acontece aí, ó! Mano, ela prega no chão de novo, moleque! Se liga no... Ô, mano! Se liga na Kombosa, velho! Mano, na moral, velho! O bagulho ficou muito bonito, mano! Na moral mesmo, velho! Só que pra andar, né, mano? Do jeito tradicional, a gente tem que andar com ela assim, ó! Então, a gente entra nela! Bumba! Por enquanto, tá, mano? Porque ele já vai soltar o mod aí, arrumado, beleza? Se a gente dá um F9, mano, aí, ó! Usa a câmera de fora aí, ó! Entendeu? Vai dar um rolê e pá, mano, ó! Mano, quem diria que ia ter uma Kombi no jogo, mano, ó! Ah, moleque! Cê é louco, mano, ó! E o que eu quero ver é isso aqui, ó! Já desabilitei tudo ali? Eu quero, mano! É fazer drift, ó! Ah, moleque! Eu tô sem cinto, mano! Só que a Kombi, ela não tem freio de mão, mano, ó! Ela tem breagem! Tá vendo? Mas pra drift, mano! Pra drift não vira, velho! Vou apagar esses farol aí, porque o farol não virou, né, mano? Vamos ver aqui onde é os farolos! Os farolos, mano, dá vãzinha, velho! Divisão não! Sem padrões! Quero... O freio dele, mano, aqui, ó! O farol! Pronto! Quero sem farol, mano! Quero andar com ela aqui, ó! Nos ledzinho! E tá aí mais um mod, cabuloso, mano! Estilo brazuca! Mano! O link do canal do brother vai tá aí na descrição do vídeo, mano! Beleza? Eu vou de ré até a pista ali, ó! Porque eu quero fazer o seguinte, mano! Quero pegar a rodovia! Só que não dá pra pegar pela câmera de dentro, né? Então, mano! Vamos de ré! Ó! Aqui a gente dá aquela parada marota, engata primeiro e, ó! Sai cantando pneu, mano! E vamos que vamos, né, mano! Só devia ter colocado o cinto, né? Ó! Ah! Que simode! Ficou louco demais, mano! Ah! Vou dar aquela sim, mano! Ó! Saiu fora da pista, volta! Quando tiver muito fora da pista aqui, a gente vem aqui pra cá, ó! Alinha! E sai de novo, mano! Pra fazer a curva não, né, mano? Aí é demais! Ó! Ah! Aquela curvinha marota aqui, ó! De boa! Volta a câmera, hein! Mano, esse mod ficou, mano! E na cor sensacional! Cê é louco, velho! E, ó! O mod já tá disponível pra download, então é só entrar no canal do Brother, se inscrever no canal dele, lógico, né, mano? Porque vai sair muito mod! Se o cara fez uma Kombi, mano! Você tá ligado que vai sair mod pra caramba! Vamos ver agora a velocidade final da Kombosa! Ixi, mano! Pera aí que eu saí da pista aqui! Vou voltar! Ai, 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 ai! Morrei! Ah! Morrei, mano! Bora pro Salve Ismarotos! Perguntas e respostas! Porque, mano, foram 10 minutos! Ó! Ah! Trágico acidente de combasa, mano! Bom, mano, eu tô de pijama, né, velho? É sabadão, mano! São 5h40 da tarde! Tô testando um novo método de gravar a tela aí, se ficar zoado! Cês me falam, né, mano? E vamos pro Salve Ismarotos, porque o último vídeo aqui, ó! É... João Gamer, aquele Salve... O que que é isso aqui? Pedro Gamer comentou! Vamos nos ajudar? Um, se inscreva no meu canal! Dois, curta meu comentário! Três, fale pronto! Três, eu retribuo! Não! Obrigado, mano! E, ó! Vou aproveitar, velho! E, mano... Vou ocultar esse usuário! Porque troca-troca, tio! Cê vai, mano, cê vai no... Quer fazer com o troca-troca? Cê vai no bordel, tio! Que aqui não é troca-troca de canal, mano! Como o Salve Ismarotos perguntou, mano! Ficou louco! E aí? Troca-troca de... De... De inscrito agora, mano! Ah, fala pra esse cara aí que eu acho que ele tá na época, né, mano? Na época do... Que inventaram o YouTube, né, mano? Ó, não respondi pra ninguém ainda, mas é porque o bagulho tá louco, mano! É sabadão! Eu tô tirando onda aí, mano! Resolvi fazer um videozinho porque eu não aguentei, né, mano? Então, ó, o link vai tá na descrição do vídeo, tá? O mod, mano, é do Darwin! Bom, que seja, eu vou... Daqui a pouco eu vou achar o canal dele, mano! Eu mostro... Ou melhor, o canal dele vai tá na descrição do vídeo, tá? O link do vídeo vai tá dentro do canal dele! Então você vai lá, entra no canal, se inscreve, entra no canal, no link e baixa, senão não vai dar certo, mano! Ou você se inscreve no canal do cara ou não vai dar certo, o seu jogo vai ficar bugado, mano! Ó, a vídeo que eu tô te falando, é o que eu tô te falando aí, mano! Fabricio Augusto, alemão! Faz um mod de fusca, daí pinta de dourado, rebaixa, vai parecer o meu! Aí, Fabricio! Mano, já ganhou mais um like aqui, ó! E é o seguinte, moleque! Entrou uma fã, entrou uma combosa, mano! E, ó, com estralador, velho! Demorou? Turbotomotivo! Desafio quebra de asa do caminhão em alta velocidade, mano! Ah, quando eu for colher as bostas, a gente faz, mano! Agora a gente vai ter a nova missão do... Que é jogar merda na inspeção, né, mano? Então eu vou acabar fazendo! Então eu dou umas quebras de asa pra você! Turbotomotivo, beleza? Próximo episódio, hein, mano! Deixa eu esquecer! MatheusGame! Tô enjoado de jogar em My Summer, cara! Mas ainda assisto os vídeos! Ah, mano! Problema seu, eu não tô! Eu adoro, mano! Eu não tenho nada que eu vou fazer! Eu vou jogar! Ao que aparece alguma coisa nova, eu gravo um vídeo! Mas tô sempre jogando, né, mano? PlayKids! Coloco umas rodas mais bonitas, mano! Calma, garoto! Calma! Roda vai vir, mano! E vai vir muita roda, tá ligado? Deixa... Deixa a gente... Conseguir aí a trajetória do episódio, beleza? Louco do Free Fire alemão! Beleza! Faz um vídeo de como baixar My Summer Car 2019 na última versão! Eu não faço ideia, mano, de como é que baixa! Eu sei entrar na Steam e comprar o jogo, mano! Mas baixar a versão do... Não faço nem ideia, mano! Gameplays! Apanhou do maluco da voagem! Trolou o pessoal pra pegar o save! Vamos junto, mano! Apanha aí! Ah, velho! A gente tem... Tem brigas que a gente bate! Tem brigas que a gente apanha! Como a vida, né, mano? Você tá ligado, né? Canal Castro Alemão não baixei os mods Porque eu tô sem PC e não tenho dinheiro pra comprar Ó, mano! Daqui a pouco você tá com ele na mão, né, mano? 9 e 24! Ó, o Magrão, mano! O Magrão é lá do grupo do Facebook, mano! O Magrão, rapaziada! Usou meu segredinho, usei mesmo, mano! O Magrão que postou lá no grupo do Face, mano! É... Pra falar a verdade, Magrão, ó! Eu não tinha visto quando eu vi aqui o comentário Eu fui lá ver, tá ligado? Mas eu vi lá, mano, o... No grupo E o Magrão ensinou a forma certa, mano! Se eu tivesse visto no Face, mano! Porra! Seria sido mais fácil! Eu não teria tomado um pau, né, velho? Mas tá bom, né, mano? A gente... Eu já... Eu já tentei com pistola! Já tentei com a marreta! Já tentei da... Mano, de tudo! Mas aquele maluco só morre no soco, né, mano? Ele morre não, né? Ele desmaia, né? Porque depois ele vira nosso brother Vocês viram que até... Até dar rolê de Dustman com ele Eu já dei nos outros episódios Skinner! Fui... Fui pegar só pra ver Como é que era andar no Satsuma Turbão Durou dois minutos Já morri Daí voltei pro meu seio É igual na vida real, mano! O primeiro carro turbo, mano! A gente tem que aprender a dirigir de novo O bagulho é louco! É normal, mano! Faz parte! Tati Troll É... Rá, 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 rá! Tu não sabe o quanto eu adoro Homem Difícil Valeu pela ideia no PV Que ideia no PV, mano! É... Ô, Tati! Eu acho que você tem algum distúrbio Algum, mano... Um... Sei lá, velho! Eu não sei, mano! Ô, você... Ou você é Troll, Tati! Ô, mano! Você tem algum problema, mano! Tá bom! Tamo junto! É nóis, mano! Matheus do Torial, né, mano? Mano! Me ajuda! Eles estão tudo direitinho E o carro não fica forte E sem o som do Troll E o carro não fica forte Sem o som do Troll Me ajuda aí! F5 Se você adora Tá acompanhando os vídeos F5 Mais, mais E, mano! Tem um vídeo Tutorial Só pra você colocar o Troll Mano! Mas eu vou te mandar um link do vídeo Aí daqui a pouco você... Antes de entrar esse vídeo Já vai ter... Já vai estar lá Ô, Bang, mano! Alisson Cavalcão Tchalei, mano! Anda na motinha turbinada É um mod Tô fora, mano! Aquela motinha já mata Daquele jeito Tô legal, mano! Menor da XJ Acho seu canal mais foda Do que os outros Like a... Moleque Isso é, mano! Ah! Da hora! Mas o canal da garrapaziada É da hora também, mano! E aqui não é disputa, velho! Aqui é união, né? Menor! Então, mano! A gente tá todo mundo unido Pode ver que é um Divulgando o outro É um compartilhando com o outro E é assim que tem que ser, né, mano? Não pode... Não pode ter esse negócio De rinchinha, tá ligado? De molecadinha, pá! Porque, mano! As rinchas a gente já tem Muita na rua, hein! E... Aqui é diversão, né, mano? Aqui é passatempo É pra tirar onda É pra... Mano, é pra dar risada, né, velho? Então... Da hora! Mas por aí... Obrigado, mano! Pelo elogio sem palavras Mas você é... Tá ligado! Henrique Game Morreu dirigindo Vai falar assim já virou isso, mano O cara morrendo Mas se o americano E continua aqui, ó Guiando Alguém é louco, mano Lucas Driver Mano, faz muitos dias Que eu não jogo esse jogo Legal Lucas Gameplay Like, vinho alemão Tamo junto, irmão Ô, Lucão Tá a hora Tamo junto Tá a hora mesmo Ô, Lucas Driver Na moral, mas eu não sei se você percebeu Mas eu não tô de muito assunto com você, mano Ó Mano, ainda não tô... Mano, ainda não tô pra... Tá com a pouco, mano É porque eu volto, tá ligado? Mas por enquanto, mano Evita aí comentário Senão, mano Você pode acabar tomando as patadas De vez em quando O seu link lá Já tá lá Você encheu tanto meu saco Pra pôr o seu link Do seu canal Na descrição dos meus vídeos Que o link tá lá, mano E nem vídeo você faz, tio Então aproveita aí, mano Se eu fosse você, eu fazia Porque o seu link vai sumir de lá logo, logo Kleber Roller Salve alemão Tolerência aí Pau É nóis Rafael 4021 Salve alemão Você é top, mano Vamos Isso é que é, mano Matheus Felipe Salve o seu mito É nóis, mano Mitamos, mano É nóis, moleque Felipe Gamer Manda salve Tá mandado Igor Gabriel Pires Salve, salve Tiseu Games Aquele salve pra você Jogamer Like, man Aquele salve pra você E o Otônio Castro Aquele salve pra você, moleque Eu vou ficando por aqui, rapaziada Aí, ó O que eu falei pra vocês O YouTube vai atualizando, né, mano 2207 inscritos A gente vem aqui pro estúdio Betas, né, mano Betas, betas Aí, ó É... 2.246, velho É assim, ó O YouTube, ele demora muito pra processar isso Mas faz parte É normal Beleza Eu vou ficando por aqui Obrigado, obrigado Eu fui, mano Obrigado, galera E aí, ó